Um smartwatch com tanta função e tão barato que nem dá pra acreditar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Calil aqui do Café Digital. Mas antes de começar o vídeo, pra aqueles que ainda não são inscritos, se inscreve no canal, gente. É muito importante. Ative o sininho pra receber as notificações. E mais do que tudo isso, deixa essa curtida. Valeu? E no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer aqui o smartwatch chamado Number One F3, da marca SmartSend. Tem um vídeo já que eu publiquei dos meus relógios que eu já tenho importado. Vai estar aqui em cima. Então clica lá, você vai ver todos os relógios. Eu, inclusive, falei um pouco desse aqui, mas vou falar mais detalhadamente agora nesse vídeo. E aqui, ele vem nessa caixinha, muito bem embalado, tá? Não foi taxado, até porque o preço dele foi muito barato. Na caixinha vem somente o manual, inglês e chinês. Eu aconselho ler o manual, mesmo que em inglês, você consegue traduzir pelo Google Tradutor. Porque tem informações importantes do funcionamento do relógio. E mais nada, além da esponjinha e o relógio em si. A princípio, pessoal, quando eu abri esse relógio, já vi que ele tem um design muito bonito. Realmente, conforme a descrição do anúncio da GearBash, onde eu comprei, né? E pra ligar ele é muito fácil. Você vai apertar o botãozinho Start Mode e segurar. Segurou, ligou, sem nenhum problema. E ao ligar, você já vai perceber que vai acender o LED. Ele tem várias funções aqui que eu vou explicar mais pra frente. Mas a princípio, eu vou destacar o design dele, que realmente é muito bonito. E ele é confortável no braço. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. É uma borracha, tá? Ele vem com ácido inoxidável atrás, na frente. Aqui do tampo dele. Só que nas beiradas, é um plástico. Só que é um plástico bem resistente, tá? Então, tranquilo também quanto a isso. E pra conectar ele com o Bluetooth, é muito simples também. Você tem aqui em cima o botão Light, que é a luz. Você vai apertar e segurar. No que apertar e segurar, ele vai dar um bip. E vai aparecer a função Bluetooth. Você vai acionar o seu celular também, ligar o seu Bluetooth no seu celular. E vai encontrar e vai parear. Só que só isso não adianta. Então, você vai ter que baixar também um aplicativo chamado Fundo Bracelete. Que tem na Play Store fácil. Muito fácil de achar. E lá no Fundo Bracelete, você vai fazer sua inscrição no site deles. É um negócio bem simples. E-mail, nome. Faz sua inscrição. Depois que faz a inscrição, você vai no campinho embaixo, no canto inferior. A esquerda vai estar escrito EU. Nesse EU vai estar lá, ligação com Bluetooth. Você vai clicar em cima e vai procurar. Ele automaticamente vai achar o F3 e você vai clicar em parear. Pareou, automaticamente já arruma um relógio, já arruma tudo. Arruma data, arruma relógio que ele vai conectar com o seu celular. Pronto. Conectou com o celular, você já pode usufruir de todas as funcionalidades que ele possui. Que eu já vou listar aqui para vocês. Eu vou mostrar também com as fotos. Ele vem aqui com a data, né? A data básica de um relógio. Vem aqui com o pedômetro, para você contar os seus passos. O medidor de caloria. Quantas calorias você gastou, né? Quilômetros que você percorreu também. Vem aqui com o alarme, que mais para frente eu vou explicar como funciona. Tem o cronômetro, normal também para um relógio desses, né? Ele é esportivo também. Ele tem duas funções aqui, que não vai me servir muito, mas são bem interessantes. O altímetro, para você ver a pressão atmosférica da altura que você está. Muito legal. E depois ainda tem uma função de índice ultravioleta, para você ver a densidade dos raios ultravioletas que você está exposto ao sol. Ele também tem esse medidor. Não vou me servir muito, mas para alguém que possa se interessar por isso, é uma coisa muito interessante. Pois bem, ele tem todas essas funções. E partindo para o aplicativo, você vai ter mais outras funções de smartwatch. Então você vai clicar no botãozinho inferior direito e vai ter lá a opção mais. Nesse mais, você vai poder encontrar o botão de procura do relógio, se você perder o relógio. Você vai encontrar a opção de alarme, você vai colocar o alarme por lá. E ele vai acionar no horário que você colocar no seu celular. E ele vai apitar, vai ficar apitando. Muito interessante também. Ele também tem uma função de você bater foto com ele. Então você vai clicar lá na opção de foto, tirar foto. E você vai apertar o mesmo botão que é para ligar, mas você só vai apertar, não vai segurar. O start e o mode. Apertou, ele bate a foto. Muito interessante também. E lá também vai ter a opção de notificação de mensagem. Nessa opção de notificação de mensagem, você vai ter vários aplicativos presentes no seu celular. Que ele vai, se você escolher, vai acionar aqui uma notificação de mensagem. Vai aparecer na telinha aqui do LED dele, uma mensagem que você recebeu. Geralmente o pessoal coloca o WhatsApp, as mensagens no seu celular. Mas você pode colocar vários aplicativos. Aqui também você vai poder selecionar notificação de chamada. Se você estiver longe do seu smartwatch, ele vai notificar aqui, na telinha dele também, que você está recebendo uma notificação. Muito legal. Notificação não. Uma chamada. Muito legal também o que tem nesse smartwatch com preço muito bacana. E pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui os seus comentários que eu vou ficar disponível para responder. Vou tentar responder o mais breve possível. E quem quiser também, vou deixar o link aqui da compra onde eu comprei esse... Da compra onde eu comprei, né? Onde eu comprei esse relógio. Geralmente eu compro sempre na Gearbest, que é um site mais confiável. Você pode escolher outros, mas eu sempre recomendo a Gearbest. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. O smartwatch F3, muito bom, com custo-benefício ótimo, com várias funcionalidades. Então, se você gostou do vídeo, novamente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera. Valeu até aqui. Muito obrigado. Até mais e tchau.